Sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de mais nada, aproveite para prestigiar nosso canal. Deixe seu joinha e se inscreva agora mesmo. E sem perder tempo, vamos para a notícia do dia. Apresentadora do SBT é interna de triste notícia. Abala o Brasil devido a uma infecção cutânea. A apresentadora do Fofocalizando, Mama Bruxeta, voltou a ser internada na manhã desta segunda, 09, no Hospital São Camilo em São Paulo. Em conversa com a assessoria da artista explicou, sem dar muitos detalhes, que Mama já passou por todos os procedimentos médicos e provavelmente terá alta na próxima quarta-feira. 11. A internação coincide com o início de férias de bruxeta do SBT. Seu retorno está marcado para em abril. Quando fui afastada pela primeira vez do Fofocalizando para tratar da infecção cutânea, eu vou ficar uns dias de novo afastada porque voltou o problema da pele e aí eu não consigo ficar sentada por muito tempo. A pele está muito irritada então estou indo me internar agora. Essa eris e pele inflama a pele. Enchei a arte. Para sentar eu fico muito incomodada. Você pode perceber pelo jeito que sento no sofá do programa. Não pode fechar muito a perna. Isso está me transtornando um pouco. Ela vai e volta. Vai e volta. Disse a apresentadora. E aí? O que você achou? Deixe seu comentário. Obrigado.